Música Cheguei outra vez pra falar Eae Zê Mano Cadê a borracha pra apagar Esse cartão de memória Para de vir mensagem Serve esse cartão de memória Pra apagar meu cabelo Então bora lá Prontinho Cabelo azul Mano Sabe por que que eu to de cabelo azul? Porque quando eu virei fã do Felipe Neto Eu queria comprar Essa belezinha aqui ó E Cara Isso aqui é incrível mano E sai com água Todo dia eu vou Pintar meu cabelo antes de gravar Beleza? 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 Mano Foi assim velho Eu cheguei da escola Almocei Fiquei no sofá jogando Do nada Minha avó chega Ô Pedrinho Pedrinho Chegou um negócio aqui Tem que puxar o pai É o que bó? Vem cá na pia Tá Ah só tá Tem que me chamar Já foi embora Viu? É uma caixa de correio Uau 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 Sabonetes Para cabelos Muito duros Que no caso É o meu Que tá muito duro Por causa Desse Spray Prazeroso Vai ter vídeo Prazeroso Aqui agora Vídeo Prazeroso Tão relaxante 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 Ai, tá pintando o negócio Pintou meu dedo E a coisa mais legal daqui E vem com a carinha do Felipe Neto Tirando onda Vem escrito Felipe Neto E aqui, ó Colou Express E é da Sala Online E é Diretamente de Hollywood, galera Hollywood É mentira, é mentira Tô zoando Veio de São Paulo Comprado pelo Mercado Livre E sabe quanto que foi junto com o Frete? Deu 50 e pouco Pau, mano, tá doido Pau não, foi dinheiro, hein? 50 e pouco com o ano A parte mais legal da caixa é essa Então galera, esse foi um vídeo pra mostrar pra vocês como que vai ser o vídeo daqui em diante Até acabar o spray, né? É claro Mas eu vou pedir pro meu pai E se, Deus quiser, ele vai comprar outro Pra não faltar vídeo azul pra você Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o canal, por favor, pelo amor de Deus, tá faltando inscrito Tem um tempo pouco Eu tenho 42 inscritos, eu quero mais inscritos Ativa o sininho de notificação Se você não tá perdendo nenhum conteúdo E dá like Porque não adianta só você deixar Ativar o sininho sem Você dá like Se você ativar o sininho e não dá like Você não recebe os próximos vídeos Então você tem que dar like Ativar o sininho E se inscrever Na verdade tem alguns vídeos que o YouTube manda pra você Sem você tá inscrito Sem saber qual canal que é Mas tem vez que você passa a ver Deu like Aí é por isso que o YouTube mandou E eu fui Tchau Tchau Tchau